Olá. Olá. Tudo bem com você? Tudo. O que você espera para esta noite? Bom teatro com Eva Vilma. Qual é o nome do espetáculo? Esprezo. É uma comédia? Pode ser uma comédia musicada, um gramadão, não sei bem como é que é. E você gosta de Eva Vilma? Eu acho ela uma boa vez. Dá para agradar ela? Eu não. E se era cavalo.